Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cátia Brasil Leon, mais um vídeo para o meu canal, esse canal é o meu e o seu, porque sem você eu não estaria aqui, né pessoal? Hoje tem um vídeo bacana aí que eu fiz minhas comprinhas, tá bom? Anda se esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí embaixo, naquele nome, inscreva-se ali de lado, ativa o sininho para você receber meus vídeos e compartilhe também galera, se inscreva, comenta aí embaixo o que você achou dessas comprinhas e por favor assista esse vídeo até o final, tá certo pessoal? Eu agradeço muito a vocês, tá bom? E bora lá para o vídeo das minhas compras de hoje, gastei 300 reais pessoal, mas meu Deus do céu, tanta coisa que faltou, tá tudo caro Bom, o que eu tenho hoje para mostrar para vocês aqui é essas comprinhas, pequenas compras, aqui duas bandejas de ovos, extrato de tomate, que não pode faltar, né, que eu não posso nem comer extrato de tomate, mas está valendo para botar nos molhos aí, na carne, no bife, né? Um vinagrete, dois leites camponesa, aqui um chocolatado e uma massa para fazer papa, aveia, flocos e cremojinha para a garotada aqui, a galerinha Comprei um creme de leite para fazer estragonófico de frango, tá bom? Uma margarina Aqui, bora lá para o outro Um dente de alho, um colorífico aqui para dar a cor, né, de 500 líquido, grama, 500 grama colorífico para passar 15 dias ou mais Um biscoito aqui É... Um real Um real E aqui outro tempero, tempero místico também, para dar um saborzinho, né, esse tempero não dá muito sabor não, mas está valendo Comprei uma planta aberta e dá nona, mas já comendo, né, não pode faltar, né E também dois pacotes de macarrãozinho E aqui, é, comprei um quilo de farinha, é, um macarrãozinho para sopa Outro macarrão Outro macarrão aqui, ó, furadinho A vitarela E aqui, é, as cremecaques aqui Para seu lanche Café da manhã E aqui quatro pacotes de arroz Ou, de arroz, desculpa aí, pessoal É, o feijão preto, uma feijoadinha É, feijão latinho branco É, feijão de cor de macaça Para fazer aquele arrumadinho de charque E mais outro feijão, e mais outro feijão Eu pego um, dois, três, quatro, cinco pacotes de feijão É isso aí, agora bora para aquela parte do, das carnes E aqui, pessoal, é o legumes, que não pode faltar, né Legumes Para fazer sua sopa, sua carne Aqui, é a parte da carne Tudo caríssimo Aqui tem carne seca Charque Dezessete reais E setenta e três Charque para fazer feijão E aqui tem uma costela Bovina Custou dezoito e trinta e dois Costela Carne fresca Bora lá Aqui tem mais outra carne Tem bife Quinze e cinquenta e um bife Bife Fazer um bifezinho Depois eu faço para vocês Aí Aqui tem dez e seis Tem carne moída Para comer com arroz Aqui tem uma linguiçinha Costou dois, noventa e seis Linguiçinha para colocar no feijão Aqui tem patinho Treze e trinta Patinho Não sei se vocês conhecem aí Na sua região E aqui Bora lá Tá congelado Tem, tá achando o nosso aqui Tem fígado Oito e vinte e três E aqui tem Os ossos que eu já abrigo Eu falei sopa Osso Os para-soupa Fresquinho Aí Costou três reais E vinte e um centavo E aqui tem Hamburguer 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 Eu falei Eu falei Deixa eu ver Conta que deu aqui Um saco cheio de hamburguer Tem que ter hamburguer Tem vinte e hamburguer Não sei nem quanto É que deu aqui E aqui É um restinho de galinha Aqui a galinha cheia Um restinho de galinha Que eu comprei Um bastinho Aqui no mercado Hiper bom Supermercado Hiper bom Nossa Senhora da Hora E fica aqui Nossa Senhora da Hora Sei lá Não é o nome Fica aqui próximo Meu bairro Meu bairro Hiper bom Pronto É isso aí galera Aqui no papel de entro Vês oito rolo Papel de enco Matéria de limpeza R$10 Um E água sanitária Um pedaço de sabão Para lavar os pratos E aqui tem um hidratante Que eu gosto Para passar na pele Um rolo Para ficar dentro E um creme E aqui Três sabonetes Um beijinho Obrigado.